A minha história do futebol americano começou por volta de 2008, 2009, quando uma prima minha que trabalhava num canal de assinatura me convidou pra ver algumas das chamadas que ela produzia envolvia o futebol americano. Eu aprendi a gostar e tive o primeiro contato, na verdade, com o futebol americano. Aqui em casa mesmo, com a minha mãe, que é torcedora do Dervey Broncos, desde 1996, 1997. Eu comecei a acompanhar o futebol americano lá em 2015, antes do Igor ser campeão do Super Bowl, hein? E aí me apaixonei pelo esporte, mas tinha muitas dúvidas. A minha história com o futebol americano começou assistindo um seriado, Friday Night Lights. Muitos dos meus amigos jogavam futebol americano, que essa modalidade surgiu na minha vida. Conheci esse esporte por meio de amigas que jogavam comigo futebol, soccer, e desde a primeira vez que eu entrei em campo me apaixonei. Estou assistindo a NFL desde o começo dos anos 2000, mas em 2014, quando a gente começou a produzir isso, realmente virou uma chave. Estou envolvida com o futebol americano diretamente há aproximadamente 7, 8 anos. O futebol americano mudou minha vida. Eu conheci despretensiosamente em 2009, estava procurando alguma atividade para eu voltar a fazer, sempre gostei muito de esporte. Os anos foram passando, eu fui começando a me interessar cada vez mais pelo esporte. Fui pesquisando sobre jogada de jogadores, regras, e fui gostando. Alguns amigos que já assistiram o esporte iam explicando para mim, e aí foi quando eu realmente comecei a entender e gostar muito. Eu queria muito compreender, porque uma modalidade esportiva parava toda uma cidade numa noite de sexta-feira. A sintonia entre os atletas tem que ser perfeita, os ajustes, as adaptações são milimétricas. Então, é muita dedicação, é muito empenho para fazer tudo funcionar. Todos os corpos, todas as personalidades e habilidades têm um espaço dentro de campo no futebol americano. Não só pela parte estratégica do jogo em si, mas eu aprendo todo dia uma nova lição com o futebol americano. Na verdade, eu creio que através do futebol americano eu uni a minha paixão, que é o esporte, com o meu chamado, que é servir pessoas, eu tenho encontrado isso. A NFL me trouxe amigos, me trouxe momentos inesquecíveis, talvez o melhor momento da minha vida. Foi minha terapia quando eu precisei, e esse esporte hoje norteia aquilo que a Jaqueline produz, vive, respira e conversa. São 13 anos aí me dedicando ao futebol americano, ao flag futebol especialmente. Eu ajudo as pessoas a entenderem o esporte, a saberem as notícias do que está acontecendo no mundo da NFL. A maior riqueza que eu descobri com o futebol americano é como a gente realmente tem um gigante dentro de nós. Eu sou extremamente grata a tudo que o futebol americano me proporcionou, as experiências, as pessoas. Me proporcionam coisas super bacanas, amizades super bacanas, uma troca super legal com o público. Eu só tenho a agradecer esse esporte maravilhoso e por tudo que minha vida se transformou ao redor. Enaltecendo mais e mais, cada vez mais, mulheres que falam sobre o esporte e falam muito bem sobre o esporte. Ter esse espaço não só para falar nesse vídeo, como das lives, como das mulheres treinando, como das mulheres sendo team leaders, como das mulheres sendo gerentes, como elas sendo executivas na NFL, é uma coisa maravilhosa. Se você tem vontade de praticar o futebol americano ou o flag futebol, as portas estão abertas, o que não falta são times para jogar. E eu tenho certeza de que qualquer mulher que escolha o futebol americano como seu esporte não vai se arrepender.